Música 40 policiais rodoviários federais estão trabalhando a cada dia na operação carnaval 35 viaturas e 5 radares foram espalhados nas rodovias piauienses principalmente na BR 343 essa ganhou uma atenção especial por ser a mais movimentada deste período A polícia rodoviária inclusive já começou a operação desde o dia 24 foi a segunda-feira já fazendo uma prévia do que é a operação carnaval fazendo as ações de caráter educativo fazendo as ações de caráter de fiscalização para justamente o Fuliano saber que a polícia vai estar atenta na rodovia federal para que tenhamos um trânsito mais humano, mais seguro, com mais responsabilidade A polícia rodoviária vai fazer a sua parte na questão da fiscalização e nas ações de educação agora cabe aos fulhões, aos nossos condutores também assumir a sua parte na responsabilidade do trânsito e obedecer as regras e os excessos No ano passado foram registrados 69 acidentes com 34 feridos e três mortes no carnaval A polícia rodoviária vai fazer a sua parte na responsabilidade do trânsito